Dá pra escutar a chuva ver? Olá aí jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV Oh, é, tá chovendo hardcore aqui hoje Deixa eu dar uma ajustada no som aqui, peraí, acho que tá out Seja muito bem-vindos ao canal TVAV Depois de eu ter jogado Guitar Hero Eu já tinha jogado muito Guitar Hero Pra Playstation 2 e 3 E... Não, eu tinha jogado pra Playstation 2 só E aí eu descobri esse aqui Esse aqui pra PSP Que ele é meio Os musiquinhas japonesas lá Músicas alegres Vocês vão ver Mas Eu gostei da proposta, né Porque tipo Guitar Hero As notas vinham sempre descendo na tela Escorregando, né Numa ordem E nesse aqui as notas são meio Espalhadas pela tela, velho E é um jogo bem simples, cara Tipo, não tem muita coisa pra gente fazer Tipo que nem aqui, ó Aqui a gente escolhe as músicas Aqui a gente pode mudar o personagem Que vai cantar, né Porque aqui, tipo Os bonecos só cantam Pera, a gente pode pegar outros bonecos aí, ó Aí sai a menininha Vem outra menininha, tá ligado? Porque essa aqui é a padrãozinha Vamos deixar Aí tem um monte de bonequinho Você vai abrindo um monte Só que falar pra vocês que Eu só jogava mesmo Porque eu achava que era muito Eu acho interessante A questão da coordenação Que você precisa ter Nos dedos, velho Porque vocês vão ver, velho Dá pra fazer um monte de coisa, ó Aí você pode trocar a roupinha do boneco E comprar roupinha Nossa, é uma viagem, né? Jogo japonês, você já... Já tem uma noção Do que dá pra fazer, né? Aí aqui no tutorial Ele ensina No extra Tipo, são músicas pra DLC Que a gente tem, né? E o modo free play É... Realmente a gente Passar É... Vencer O desafio nas músicas Porém, cada vez que a gente Vence num determinado nível Outra música abre Tá vendo? Tem um monte de música pra abrir aqui Aí vamos pegar Aí tem ali O modo de dificuldade Tá vendo, ó Tem ali no easy E a quantidade de estrelas, ó Essa primeira aqui No easy É duas estrelas E no normal é três Se a gente fizer ela No normal Concluir Eu acho que a gente Já abre uma outra música E aí é igual Guitar Hero, né? Guitar Hero Nos modos de dificuldade A gente aqui Só vai Usar Se eu não me engano O X e o bolinha No início Aí depois eles vão Dependendo do nível de dificuldade Eles vão introduzindo O triângulo O quadrado E aí também a gente pode usar O direcional, né? Que às vezes vai aparecer Tipo umas setas Na tela Tipo, por exemplo Se aparece uma seta pra baixo Eu tenho que apertar Pra baixo E o X Que é o botão de baixo Se aparece uma seta Pra minha Direita Eu tenho que apertar Pra direita E apertar a bolinha Que é a tecla da direita, né? E assim Quando a gente for jogar No Very Hard Que é o último nível De dificuldade, né? Aí a gente vai usar Tanto os botões X, bolinha, quadrada E triângulo Como pra cima Pra baixo Pra esquerda E pra direita Aí aqui Tá tudo em japonês Eu sei lá O que tá escrito aí Mas eu sei Que tá vendo ali Que tem um A gente pode Disponibilizar Pra quando a gente Apertar uma tecla Ele fazer um barulho Só que pra mim Isso atrapalha Eu vou colocar Uma menininha G- O japonês O japonês é tarado Tá vendo? Eu coloco no off Porque tipo Se eu apertar a tecla Não dá ruim Tá, vamo lá Aí tem que ir apertando Ó, tá vendo Que elas vão Aparecendo na aleatoriedade, véi? Eu não sei se eu vou conseguir Falar e jogar ao mesmo tempo, véi Porque mesmo no normal O bagulho é hardcore Aí tem aqueles pontos O nome da música Dificuldade Aquela bolinha Que tá enchendo o azul É como se fosse Se eu tô ganhando Ou perdendo Se ela esvazia Eu perco Se eu terminar a música Com ela O mais cheia possível É a quantidade de pontos Que eu faço Aperto e segura Quando é assim Aperto e segura Aperto e segura Aperto e segura Aí a viagem É que é essas musiquinhas, né? Tipo musiquinha de anime Sei lá Piscar na hora errada Você já erra, véi É porque eu acho que aqui Por estar no normal Não vai ter As que usam o direcional Aí tem uma parte Na música Que tipo Vai ficar um arco-íris Que aí Ah, aqui ó Pra baixo e o X Pra baixo e o X Aí quando tiver tipo Arco-íris na tela É tipo uma parte Que é pra gente fazer ponto Se a gente errar A gente não perde Tá pro lado ali, ó A bolinha de pontuação Ali tem que apertar Pra baixo E o X Ó Mano, isso aqui Tá no normal, cara Ah, essa parte aqui, ó Não contabiliza Pra gente perder Eu lembro que Tinha uma música Ah, apertei errado Tinha uma música Que me dava vertigio, véi Quando eu terminava Me dava tontura, véi Porque era muita coisa Na tela Agora voltou a pontuação E aí acabou Aí tá vendo A gente foi Meio Meio bom, só A gente foi ruim Tinha um lifezinho Do lado da bolinha Ela só tava Meia cheia, só Olha lá Standard Foi tipo Ok, você passou Uma bosta Mas você passou, véi Aí agora Aqui eu acho Que a gente abriu Outra música E abriu Essa música Aqui no Hard É Beleza Aí se liga Do normal Abriu outra música Aqui Aí se liga Do normal Pro hard Dobrou a dificuldade Tá vendo No normal São três estrelas No hard São seis Eu vou Passar Essa música Aqui no hard E vou tentar Trazer elas No vídeo No very hard Beleza Segura aí Pra vocês terem Uma ideia Na dificuldade Aí ó Eu habilitei Do hard Depois que eu passei Do hard Aí tem o extreme Só que o extreme Dessa música Aqui não é Não são todas As estrelas Né Não são as dez Estrelas Né Que são só oito Mas só pra vocês Terem uma ideia Vamos ver Vamos terminar Essa daqui Eu acho que eu consigo Terminar Consegui também Paciência Só pra vocês terem Um comparativo Da música No normal Pra música No extreme Vamos lá É a mesma música Aqui já usa Todos os botões Já dá pra deixar O peão doido Já Dá um O cara buga Vamos lá Concentração O cara buga 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 Ai, caralho Mas aí você não vê as teclas vindo, velho Já me embananei todo Caralho, vou morrer Meu Deus Meu Deus Buga a cabeça, velho Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu espero que não venha a continuar. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito importante. Eu sou uma mulher, mas eu não tenho a se perder. Eu só estou a seguir. Você pode me ajudar a se perder. necessária pra a fase ficar como concluída lá, fraco. E é isso aí então, jovens. Se essa daqui que não tá no Very Hard, ou tipo, não tá no mais difícil, que é 10, eu já me embananei aqui, né? Você imagina a música que no Xtreme são as 10 estrelas, né? O bagulho aqui é doido, mas eu lembro que na época que eu tava jogando bastante isso aqui, eu fazia, de boa. Mas depois de muito tempo, né? A gente sabe como é que é, né? Beleza, jovens? Então a gente jogou aqui, rapidinho, é... Project Diva Second, né? É... Hatsunimiko, o nome desse é Hatsunimiko Project Diva Second, pra PSP de 2010 esse game aqui, velho. Esse game aqui é um game que, tipo, teve bastante DLC pra ele, né? Se eu não me engano, até saiu da LC em 2011 e 2012, né? Que adicionou mais músicas, né? Tal, falando que tem um bocado de música aqui já. Mas, é... tiveram outras versões desse game, né? É... Versões superiores pra outros consoles. Tem pra Playstation 3, Playstation 4. É um game aí que é bem popular no meio do público que gosta desses jogos e ritmos musicais, né? Então deixem aí nos comentários, dizendo se vocês gostaram do game, acharam que ele é fácil, difícil... Se você jogaria ele, né? Se você já conhecia esse game. E... Ou pode escrever qualquer outra coisa nos comentários aí, que eu vou ficar muito feliz de ler e poder responder o seu comentário, beleza? Então é isso aí, jovens. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like. Se vocês não forem inscritos no canal TV AV, por favor, se inscreva. E eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por todos e... Até o próximo vídeo, jovens. Valeu!